E aí, designers, beleza? Seguinte aqui quem fala seu start. Cara, é o seguinte, ó, vídeo de hoje eu vou estar te ensinando aqui, como vocês vão estar fazendo aqui, cara, uma logozinha para o seu campeonato aí, para o seu diário, tudo mais. Então, é o seguinte, ó, você vai vir aqui, ó, utilizamos o PSTOOT, beleza? A gente vai abrir aqui o documento em branco, certo? Dentro do aplicativo, com a largura de mil por mil, certo? Aqui a resolução que geralmente o Instagram usa, pá. Então, é o seguinte, a gente vai vir aqui no mais, certo? Camargo de fotos, biblioteca de fotos logo em seguida. E vamos, né, vocês me conhecem, cara, tem um packzinho na descrição aí, que é para ajuda, que é este packzinho aqui, para te auxiliar e tudo mais, certo? Vamos abrir ele. E aqui dentro do nosso pack, eu estou utilizando aqui, ó, um escudo e um troféu. Esses dois escudos, ó, esses dois escudos, este escudo e este troféu, tá ligado? Eu peguei com o meu parceiro, né, Teodesign, mano. Vou estar deixando até o canal dele aqui na descrição. Corre lá e dá uma moral para o cara, porque o cara é brabo mesmo, do design, velho. A maioria dos vídeos que eu trago aqui é tudo que bando dele. Então, vai lá, se você quiser ter um conteúdo adiantado, é só seguir ele lá, porque depois eu posto aqui. Mas, beleza, ó, vamos colocar o nosso escudo aqui, adicionar. Eu vou centralizar ele, não está bem centralizado aqui, vocês podem perceber. Mas, só jogar um pouquinho para o lado, ó. Mais ou menos aqui. Pronto. Agora, ele está bem mais centralizado, tá ligado? Feito isso, vamos no mais, Biblioteca de Fotos. E a gente vai estar colocando nossos textos, certo? Vale lembrar que dentro do pack também, eu vou estar deixando as fontes que eu utilizei para fazer esses textos aqui. Porque eu sei que a galera curte, a galera pergunta, a galera quer saber qual fonte foi usada. Então, para facilitar isso, eu já vou colocar aqui dentro do pack, beleza? Certo, colocamos aqui. Primeira coisa que eu faço é selecionar a palavra letreiro. Vou no mais, camada e seleção. Volto na camada de baixo. Vou no lápis e vou limpar, beleza? Para que eu fiz isso? Simplesmente, agora eu tenho duas camadas aqui, dois nomes, né? E em camadas diferentes, tá ligado? Aí eu posso mexer em uma sem interferir em nada na outra. Deixa eu até... Quando eu clico aqui, ó. Eu simplesmente deixo visível a camada, certo? Vou até deixar invisível aqui a camada. É, beleza. Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Vou estar fazendo o primeiro de ajustes aqui. Como por exemplo, ó. Eu vou até dar um zoom aqui, para ficar um pouco melhor. Eu vou selecionar aqui, ó. E esportes, dessa forma. Beleza? Eu vou vir em modo, colocar o modo menos. E vou colocar a seleção de polígono, certo? Deixa eu colocar o modo menos novamente. E tipo, vou fazer esses determinados traçados aqui, ó. Mais ou menos assim. Agora você vai vir em ajustes, beleza? Vai vir em brilho e contraste. E o brilho aqui, você vai colocar bem baixinho, cara, ó. Mais ou menos aqui, assim. Soma aí, para ter um negócio diferente aqui, tá ligado? No nosso texto. Beleza. Você fez isso. Agora você me pergunta. E agora, start? E agora, Giovanni? É o seguinte. Vamos estar selecionando essa camada aqui de baixo, ó. Essa camada transparente. Vai no i. Vai em preencher e barra traçar. E vou estar colocando aqui a cor preta, certo? Dessa forma aqui. Fiz isso. Eu vou fazer, simplesmente, uma seleção aqui, ó. Aqui de cima, tá? Dessa forma, até aqui, ó. Vem aí uma largura legal aí, que vocês acham? Mais ou menos. Poxa, eu tinha colocado em menos, cara. Deixa eu vir aqui em modo. Pá. Selecionei a parte que eu quero. Mais ou menos essa aqui, assim. Com essas larguras. Pá. Pronto. Desse jeito. Lá estamos um. Vou selecionar aqui, ó. Já está selecionado o caso. Vou vir em lápis e em extrair. Certo? Dessa forma aqui. Agora aqui, ó. Com a seleção de polígono. O que eu faço? Eu vou, simplesmente, fazer aqui, meio que umas bordazinhas, tá ligado? Até dar um pouquinho mais de zoom. Faz um negócio mais diferente aqui, ó. Calma aí. Deixa eu dar um pouquinho mais, né? Diferenciar daqui. Calma aí. Puxa mais pra cá. Calma aqui, esse negócio está saindo torto demais, véi. Mais fácil eu vim aqui, ó. Com a bola. Com a bola, assim, ó. Aí, agora, eu simplesmente venho no lápis e em transformação. Coloco aqui, assim, dessa forma. Agora eu vou em extra. Fixar proporções. E aumento aqui, assim. Até. Opa. Passei até demais aqui, ó. Até chegar no ponto. E fique certinho. Que é, basicamente, aqui, ó. O ponto dela, quer ver? Só que um pouco mais pra cima. Aqui, ó. Pronto. Agora você vem aqui no lápis e vai em limpar. Tira um pouquinho aqui. Ver como é que está aqui embaixo. Aqui embaixo está passando até demais, véi, ó. Deixa eu até vir aqui e corrigir. Beleza, ó. Faz uma correção aqui, assim. Só coloca pra cá lápis e limpar. Pronto. Mano, aqui já deu total diferença aqui na nossa arte. Fica um negócio bem melhor. Certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Do lado do E. Beleza? Porém, aqui do lado do E tem uma pequena diferença que eu acho. Que aqui nessa, aí sim, vai entrar a questão. Calma aí. Vai entrar a questão lá da... Fala, do polígono. Mas é o seguinte. Dá pra gente fazer aqui, ó. É porque se você tiver com lápis, ou no celular, é mais fácil. Aqui no computador é um pouco difícil porque tem a questão de visão e tudo mais aqui. Que fica um pouco mais, né? Afeta um pouquinho aí. Calma aí, ó. Tá vendo? Acabei passando um pouco a mais aqui. Mas não tem problema. A gente vai lá e ajeita. Aí pra cá, assim, ó. Jogar um pouco assim. É. Termina aqui e aí limpar. Pronto. Só tem que ajeitar mais um pouquinho aqui, velho. Porque tá um pouco feio, né, mano? Calma aí. Deixa eu dar uma ajeitadinha, ó. Ó, pra quem pulou o vídeo, fez certo, hein? Pronto. Mais ou menos aqui assim. Desse jeitinho. Já dá a total diferença aí na nossa arraste e tudo mais, cara. Beleza. Depois de você ter feito isso, o que você vai fazer, ó? Você simplesmente vai duplicar essa camada. Com a camada de baixo, você vai vir no i. Preencher barra traçar. Vai colocar traçado. E vai colocar cor branca. Beleza? E pode aumentar aqui bem. Mais bem mesmo. Mais ou menos aqui assim. Tá. Mais ou menos aqui, ó. Desse jeito. Certo? E pega essa camada aqui, ó. E joga pra baixo. Pode deixar ela visível. Vamos mesclar essas duas aqui agora. Calma aí que eu acho que eu passei até demais aqui. Mas se eu só voltar aqui. Isso. Vou colocar um pouco menor. Tá ligado? Acabou passando demais, demais, demais mesmo. Pronto. Faz o mesmo processo lá que eu falei com vocês. Joga aqui pra baixo. Isso. Desse jeitinho. Agora vamos mesclar aqui, ó. Mesclou. Você vai vir no i, certo? Distorção. E vamos distorcer esse negócio aqui assim, cara. Deixa assim. Essa parte aqui também. Só vai tendo calma, paciência. Pronto. Pode até subir mais um pouco, cara. Ficou muito achatado aqui. Aqui. Aqui embaixo também. Tenha paciência, cara. Esses videozinhos assim de logo, velho. Eu não gosto muito de fazê-lo porque, tipo, é muita paciência, mano. É muito lento, tá ligado? Mas é... É necessário. Aqui é necessário. Deixa eu voltar aqui. Tá acabando pegando esse negocinho aqui, ó. Tem que pegar um pouco mais pra cima. É isso. É. Vem aqui. Deixa de jeitinho aqui, ó. Agora a gente vai diminuir, certo? Transformação. E vamos diminuir um pouco, velho. Porque acabou ficando muito grande. Deixa ele mais ou menos aqui assim, ó. Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui tá legal. Beleza? Certo. Depois de você ter feito isso, o que você vai fazer aqui agora, ó? Você vai selecionar outro texto, que é o letreiro. Beleza? Vamos... Posicionar ele em algum lugar aqui, ó. Deixa eu diminuir. Opa. Deixa eu selecionar aqui a camada dele, porque senão não adianta. Transformação. Seleciona ele mais ou menos aqui, ó. Nesse lugarzinho. Você vai colocar aqui. Opa. Corre. Vamos em FX. Colorir. E vamos colocar a seguinte cor aqui, ó. Que é a cor amarela. Beleza? Vamos em iluminação. E abaixa bem aqui. É... Agora é o seguinte. Vamos nessa camada de baixo. No mais. No mais fotos. Biblioteca. Certo? É... Para ajuda aí, vamos adicionar o nosso troféu aqui, cara. Diminui aí e vê a posição que você acha melhor. Para mim, no meu caso, eu achei essa. Pode fazer uma pequena seleção aqui, ó. Desse jeito. Vai no I. Preenche barra traçar. É... Traçado. Certo? E coloca a cor preta. Somei para preencher aqui do lado. E tipo, ficar um pouco mais visível aqui o letreiro. Deixa eu até selecionar um pouco mais para baixo aqui, ó. Que está aparecendo ali. Pronto, meu parceiro. Desta forma mesmo. Agora é o seguinte. É... Se você tiver um pouco mais de paciência, é legal você vir aqui, ó. Selecionar a cor branca. Tá ligado, ó. Que está aqui. Deixa eu só voltar aqui porque acabou selecionando a de dentro. Seleciona, ó. Contínuo. Clica aqui, ó. Somente na de fora. Vem com o lápis. Ou a borracha, certo? E tipo, passa, ó. Somente aqui, ó. Até aqui, ó. Desse jeito. Até essas partezinhas brancas. Certo? Depois você fez isso. Pode vir aqui, ó. Cancelar e tudo mais. Aí, né? Porque a gente está um pouco mais com pressa aqui. Depois você vem apagando um pouquinho aqui, ó. Essa sobra que teve aí. Certo? Mas fica com o resultado final este, cara, ó. Vou até colocar um fundo preto aqui pra vocês verem melhor. Pra encher barra traçar. E fica este com o resultado final aí. Resultado final que eu achei bem interessante mesmo. Ficou bastante bonitinho mesmo, mano. E como eu sempre falo, né? Se eu te ajudei, o que que custa, cara? Você me ajudar? E como é que funciona, Giovanni? É simples, cara, ó. Só você deixar um likezinho aqui embaixo, tá ligado? E se inscrever no canal. E se não for muito, me segue aqui, ó. No meu Instagram. Que é este aqui, aqui embaixo. Tamo junto, meu parceiro. É nóis. Valeu e... Fui.